Pessoal, vamos lá, ó. Eu vou fazer a limpeza do meu filtro esportivo, certo? E ó a missão que eu tô aqui, com esse alicate especial pra essas travas aqui, certo? Esse alicate eu utilizei exatamente ali. Por quê? Porque essa presilha é a pior que tem. Então, se ela escapulir aqui, já era, certo? Então, a gente tem que deixar ela posicionada bem na parte de baixo, já pra não acontecer surpresas. E aí, eu já com esse alicate que eu comprei, já pensando nisso, já fiz toda a situação ali, que é travar ali embaixo, certo? Além dessa presilha, que é a pior de todas, nós temos uma presilha aqui que é tranquilo de fazer. Mais uma aqui, que eu não vejo necessidade de tirar, tá? Aqui tá a boca do filtro, que ele respira, o ar entra por aqui, né? Aqui tem uma aleta, ó. Pra quem não sabe, tem uma aleta aqui, tá vendo? Dependendo que o ar vai entrando em maior velocidade, ela vai abrindo, o ar entra por aqui, passa por aqui e vai pra dentro do filtro do motor, tá? Então, aqui tem um parafuso, que é um parafuso 27, que agora eu tô tentando lembrar onde foi que eu botei e eu não tô lembrando, tá? Mas ele tá por aqui, não sei onde, mas ele tá, isso aí é por último e já já eu mostro pra vocês. Agora eu vou remover essa capa aqui e aí já já volto com vocês aí, fechou? Acompanha aí. Aí, pessoal, a importância da gente ter uma parafusadeira com o jogo de chave correto, certo? Aí já folguei essa quantidade de parafuso aqui, que são muitos, tô juntando tudo ali, certo? Porque na hora que for parafusar, eu já sei aonde foi que eu botei, né? Então, com uma mão só é complicado você fazer tudo. Pisar aqui, beleza, saiu, solta, solta, tem imã, tá vendo aqui, ó, anular, soltou. É muito parafuso, pessoal. Pra vocês terem noção, eu acho isso aqui extremamente errado, essa parte desse filtro da linha TSI. A linha 1.6, ela é melhor de se trabalhar, então é mais tranquilo, né? Então tá aqui bem, não tá tão sujo, tem uma poeira que é normal, certo? Essa aqui é a parte de baixo, e agora a gente vai ver aqui na parte daqui de cima, que é o filtro, ele entra desse jeito aqui, né? Não tem tanta poeira não, tá até limpo, certo? O ideal desses filtros, pessoal, é fazer, lavar, né? Lavar ele. Mas como eu não vou lavar, eu vou dar uma limpada nele, certo? Tirar a poeira que tiver, como ele é reaproveitável, vou fazer a limpeza, e aí já já eu volto aí com vocês, tá? Isso aqui dá uma vida legal o carro, ficar bem melhor, tá? Vou dar uma limpada aqui no padrãozinho, e aí já eu volto. Beleza? Acompanha aí. Pessoal, dando continuidade, já fiz a limpeza da parte da caixa, né? Dei só uma passada com pano pra tirar a sujeira, pra vocês verem, pra vocês não olhem como é que tá. Tinha só poeira. Essa daqui eu ainda não limpei, certo? Mas observem que tem poeira aqui também bastante, olha o dedo como é que tá sujo. Vou passar só um pano, eu não vou lavar dessa vez, certo? Aí vou limpar a parte da caixa, vou passar um pano aqui nesses dutos, certo? Pra tirar, pra amenizar a poeira, né? Ao meu ver, meu ponto de vista, esses parafusos eram pra ser ao contrário, né? Que pra você remover a caixa, não precisava você tirar a caixa do lugar. Mas enfim, certo? Coisas da engenharia, que a gente não pode se meter, tá? E uma curiosidade pra vocês, pra quem nunca viu o motor desse carro sem essa caixa, vou mostrar aqui pra vocês como é que fica. Tô abrindo devagar porque nunca se sabe, né? Aí eu vou aproveitar, pessoal, vou dar uma limpada aqui também, nessa parte aqui. Certo? Passar um pano pra ficar mais no padrão aí, beleza? Então, estamos dando a devida limpeza no filtro, porque já bateu a quilometragem já, então tá no horário, tá no tempo já, beleza? Vamos dar continuidade. Não dá pra ficar mostrando tudo, todo passo a passo, porque eu tô limpando, fazendo tudo sozinho. Daqui a pouco eu vou parafusar e aí eu já mostro pra vocês. Fechou? Acompanha aí. Pronto, pessoal. Aqui já posicionei, certo? Já apertei alguns parafusos e agora vamos apertar o restante aqui. Apertei aqui, beleza. Caiu a chave, que maravilha. Aqui é tudo sem corte. Apesar que tem um imãzinho, mas não aguentou o arrocho. Vamos apertar o outro. Apertou mais um, soltou de novo aqui. Bussanha, vamos lá. Próximo são três, seis, nove parafusos. Parafuso pra porra. Nada melhor, pessoal, do que você ter suas ferramentas sem você precisar ficar pedindo nada a ninguém, ficar pedindo emprestado, é uma merda. Eu compro todas as minhas ferramentas, carregador, a chave Torx, eu compro tudo, porque precisa, pô. Tudo bem que a gente não vai desmontar o carro sempre, mas na hora que precisa, tá aqui, né? Aí já fiz a parte da montagem, beleza. Aí agora vou colocar ali no lugar. Porra, botei no chão. Dei uma arranhadinha aqui, ó. Arranhou aqui, porra. Arranhou meu negócio. Vida que segue. Deixa eu ter isso aqui, hein. Arranhou o teio aqui. Tá, vamos lá agora. Vamos colocar no lugar, certo? E fazer os últimos ajustes. Já volto com vocês aí pra vocês acompanharem. Acompanha aí. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Essa parte aqui eu não vou conseguir mostrar, porque como eu tô sozinho, eu vou fazer o aperto aqui, certo? E vou pegar essa presilha aqui, ó, e vou levantar, certo? Porque ele abraça essa parte plástica aqui. Então, eu posso filmar, posso me acidentar. Então, isso aqui não é bacana nesse momento eu mostrar. Mas na hora que eu estiver com alguém e for fazer essa manutenção, aí eu já mostro pra vocês removendo essa presilha aqui, que realmente é bem chatinha, tá? Então, eu vou apertar, vou jogar ela pra cima, aquela abraça aqui, ó, dessa forma. E aí já volto com vocês. Essa daqui eu acho que dá pra mostrar, viu? Vamos acompanhando aí. É, pessoal, falei minha acidental, ó. Ainda arranquei um pedaço do dedo aqui. Na hora que eu fui apertar a presilha, meu dedo bateu aqui, ó. Essa presilha aqui. E aí acabou machucando. Mas, enfim, agora que eu vou mostrar pra vocês aqui é o seguinte. Essa presilha daqui, certo? Deixa eu dar uma abertura. Pra fazer as coisas com a mão só é complicado. Deixa eu apertar aqui, ó. Então, pessoal, acabou que o alicate soltou. E aí não deu pra mostrar aqui, certo? Mas aqui, ó, vocês vão ver por aqui, certo? Eu utilizo esse alicate aqui, certo? Coloquei aqui no lugar, certo? Agora soltou, ó. Ela é de pressão, tá vendo? Já foi pro lugar, tá? E aqui ajustadinho, bonitinho, toda a parte de entrada de ar, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou colocar o parafuso. Dali do centro. Que eu coloquei ele aqui dentro. Esse parafuso aqui. Aquele aqui, ó. Esse parafuso aqui, ele é um 27, certo? Eu vou tirar essa daqui, que é uma 20. Vou jogar pra cá. Vamos colocar a 27 aqui, certo? Apertar. Beleza. Vou colocar ela no seu devido lugar. Lugar. Aqui também. Essa mangueira tem que vir pra cá. Então aqui, você tem que conferir. Você tem que conferir essa parte daqui. Beleza. Já tá no lugar, certo? Aqui. E agora, esse parafuso. Deixa eu colocar ele aqui. Se eu fizer isso, vai dar ruim, não vai dar certo. Eita, porra, caiu aqui. Colocar ele aqui. Rapaz, que acesso ruim do caralho, meu irmão. Olha o que é que eu vou fazer, pessoal. Não sei que o pessoal vai reclamar, que a cara não tá bom. Tá com a mão só, porra. Uma mão só aqui, ó. A cabeça foi feita pra pensar, caralho. Pronto. Entendo o lugar. Atendeu a ligação, já volto. Pronto, pessoal. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte do... Ajuste. Tem que apertar. Se você faz todo esse processo e não aperta... Val, acabou de chegar. Val sempre pede pra aparecer nos meus vídeos. Acabou de chegar. E aí, galera. E aí, daqui a pouco... Bota ele aqui no ajustamento, Val. E aí, pessoal. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo desse carro. Seu pneu tá tudo careca, garra. É você cantando pneu. Não, tá por fora. Porra. E aí, pessoal. Daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo pra vocês desse carro. Tá entrando água na mala. Fazer um vídeo já já aí. Certo? E aí... Por aqui já tá encerrado. Certo? Toda essa manutenção que tem que fazer quando coloca a parte do filtro esportivo. Beleza? Aí depois... Agora, em sequência aqui, vou filmar o carro de Val. Mostrar pra vocês a parte da água que tá entrando no porta-malas. E depois colocar o filtro do ar-condicionado aqui. Fechou? Acompanhando aí. Se gostou, deixou o like. Se não gostou, escreve aí nos comentários o que vocês querem ver. Fechou? Tamo junto. Valeu. Ficou ali. E aí... E aí... E aí...